Bom, o nosso entrevistado de hoje é o ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda. E vamos conversar exatamente pela sua atuação enquanto ministro da Fazenda. Foi o ministro da Fazenda que realmente implantou o Plano Real, que está completando agora 30 anos. Doutor Ciro, muito obrigado pela sua presença. E eu começo perguntando ao senhor, como é que o senhor chegou ao Ministério da Fazenda renunciando ao governo do Estado do Ceará? Eu agradeço a você a oportunidade, Edson, porque nós precisamos refletir, porque o real é uma obra inacabada. E boa parte dos mais graves problemas que o Brasil vive hoje na sua economia devem-se à interrupção da agenda, que estava pensada lá atrás, porque o real era uma iniciativa muito séria, mas muito precária. Então, deixa eu lhe dizer como é que foi. Nós, quando acabaram as eleições de 89, nós, o PSDB, entramos numa grande disputa interna. Os paulistas, Mário Covas, Franco Montoro, Serra, queriam acabar o PSDB e fundir de volta com o MDB, que era presidido pelo Quest. Só para você ter uma ideia, os mais jovens não sabem quem é, mas era a expressão mais dramática, não vou falar de palavras mais duras, porque ele já está morto, não pode se defender, mas era uma coisa absolutamente chocante. E essa era a razão, inclusive, da interrompida e fundada o PSDB. Pois bem, e nós, o Tasso morando nos Estados Unidos, e eu aqui, governador, entendíamos que a tarefa do PSDB era construir uma alternativa para o Brasil. E entramos em choque. Ganhamos as eleições para a presidência do partido com o Tasso Gereissati. Nasce aí o Real, não com esse nome. Então, o Tasso, presidente nacional do PSDB, comigo, governador, que era o único governador do partido, montamos uma equipe sobre a liderança do Tasso para preparar um plano econômico para a candidatura do Tasso Gereissati à presidência do Brasil em 94. Não se falava aí em plano Real. Não tinha esse nome. Era um plano econômico, cuja tarefa primordial era estabilizar a economia. Era acabar com a superinflação, que chegou até 87% no único mês. Nós estamos falando agora dessa grande surta especulativa que nós estamos assistindo hoje no Brasil, porque a inflação sai de 3,5% para 3,60%. Nós tínhamos 84% de inflação no único mês, só para você ter uma ideia da tragédia. Então, nasce aí a origem da minha chegada ao ministério, é um pouco porque eu estava na origem da formulação política e, com o apoio dos técnicos, da formulação do projeto do plano Real, que era a base da candidatura do Tasso Gereissati à presidência do Brasil. Como eu vou acelerar um pouco, para não ser muito cumprido, acabou que o Fernando Henrique foi convocado para o Ministério da Fazenda, pelo Itamar, contra a vontade dele, que não aceitou. O Itamar mandou rodar o diário oficial em trânsito de Washington para o Brasil. Ele era ministro das Relações Exteriores. E o Fernando Henrique, desesperado, não entendia patavina de nada, de economia, e vivia nesses frufru de diplomacia, de vinhos e discursos, etc., pediu socorro ao Tasso. E o Tasso, então, monta a equipe e transfere a equipe quase à força. Nenhum deles aceitou. Nenhum deles. Agora eu vi o Baixa dizendo aí que o Covas que o convenceu, o Baixa foi se integrar da equipe, eu rodando, nós tivemos uma reunião com todos eles na casa do Sérgio Machado, então senador, ou sei lá o quê, enfim, essas coisas se misturam um pouco na minha cabeça, a memória de 30 anos, mas enfim, essa reunião estava ali, nós conseguimos convencer, meio que na marra, todos eles, menos o Baixa. E o Fernando Henrique saiu para tomar posse, e eu botei o Baixa no carro e saí rodando pelo Lago Sul de Brasília, e mostrei para ele que era um gesto absolutamente impossível dele não aceitar pela gravidade do momento que nós estávamos vivendo, porque nós já estávamos dentro, agora a responsabilidade era nossa, e pagaríamos por não resolvê-la bem, lamentando que o Tasso é que ia ter a condição política, eleito presidente, de fazer. Pois bem, então eu tenho essa centralidade, participamos das formulações todas, e depois essa equipe se reunia permanentemente para discutir as oportunidades, as conveniências, os riscos, etc., etc. Nesse ínterim o Fernando Henrique dá uma rasteira no Tasso, que foi a maior rasteira que eu já assisti, antes da gente lançar o Plano Real, ainda em 93, o Fernando Henrique não se elegeria deputado federal para São Paulo, porque não tinha voto para isso, vendo o potencial eleitoral do plano, e esse é o grande desastre que acontece, resolve quebrar o caminho do Tasso, a ingratidão e a traição de novo. E ele tinha muita força no PSDB, o PSDB era paulista para também. Não, mas nós tínhamos o controle do PSDB, o Tasso é porque não quis resistir, foi a única vez na vida que eu briguei com o Tasso, porque eu achava que ele não podia abrir mão disso, não podia aceitar essa coisa. Depois eu contei essa história para muita gente, estou contando agora na minha newsletter e tal, e vou fazer um livrinho sobre os 30 anos do Real, para as pessoas terem documentado isso, porque tem muita mentira até hoje, não é nisso. A mais grave mentira é o esforço profissional de desmoralização do Itamar Franco. Se não fosse o Itamar Franco, nós não teríamos o plano Real. Estou lhe dizendo com segurança absoluta do que eu estou dizendo. E o Fernando Henrique via no Itamar Franco, que deu a ele essa oportunidade, o grande adversário da tese da reeleição. Então cuidou de desmoralizar o Itamar, subtrair para si a paternidade do Real, e quem bancou de fato o Real, politicamente, foi o Itamar. Foi o primeiro e único presidente do Brasil que enfrentou o oligopólio financeiro que dá as cartas no país. Então eu ficava ali, nesse leve trás, o governador ajudando a montar a equipe, discutindo, então eu sabia muito intimamente o que era o plano. Tinha ajudado a formulá-lo e tal. Quando o Recupero cai no escândalo das parabólicas, eu ligo para o Itamar para encarecer a ele que aceitasse um pedido de desculpas do Recupero e reconduzir-se o Recupero ao plano, que o plano já começava a fazer água, marrendo as mesmas doenças, vamos conversar sobre isso, que lá atrás mataram o Cruzado, o Cruzado Novo, enfim, em todas as tentativas anteriores. Porque a inflação no Brasil, ao contrário do mundo e dos manuais de economia, não era uma doença da moeda, era uma negociada. Era um imposto hobby-hood às aversas, que tomava do pobre para levar para o Estado, para o governo, era uma tributação, e os ricos, os banqueiros, especialmente, lavavam a burra ganhando dinheiro com aquilo que corroía o salário da população trabalhadora, assim como os crediaristas, etc, etc, etc. Isso continua vivo hoje, por causa da taxa de juros, não mais por causa da inflação. E isso tem a ver com o real e com a interrupção da agenda que tinha sido planejada por politicagem das elites brasileiras a partir do Fernando Henrique, mas replicada por todos esses sucessores dele. Então, repare, quando o Recupero cai, eu peço ao Itamar para perdoar o Recupero, o Itamar me atara e diz, não, não dá para perdoar, eu sugeri o nome do Baixa, do Malan, o Itamar disse que não, não sei o que e tal, e me surpreendeu, dizendo, eu estava pensando em convocar o governador do Ceará. Convocar? Convocar o governador do Ceará. Mas eu não posso, eu estou aqui já com a minha sucessão em marcha e tal. Eu disse, não, é uma convocação para o Brasil e tal. Eu pedi um dia para pensar, recusei, 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 isso foi sexta-feira. Quando foi domingo, a equipe toda anunciou que ia embora, o Plano Real começou a fazer água, o mercado ia abrir segunda-feira já desastrado, então a coisa virou salvação da pátria. E eu que tinha consultado o Tasso, que era contra a minha ida, e o meu pai, que era contra a minha ida, por razões iguais. Diziam eles, se der tudo certo, não foi você que fez. Se der tudo errado, como tudo indica que vai dar, você vai ser o responsabilizado por isso. E aí eu liguei para o Itamar e disse para ele, olha, para consertar a coisa, eu preciso fazer isso, isso e isso. Enfrentar o PMDB, enfrentar os políticos, enfrentar os bancos, enfrentar os cartéis, enfrentar o sindicalismo de São Paulo, que tinha o que eu chamei de coalizão inflacionária, porque eles se acertavam com as grandes multinacionais, reindexavam o salário e empurravam isso no preço. E eu dizia, na época, o grande líder sindical, Luiz Inácio Lula da Silva, que com o dinheiro que ele ganhava como metalúrgico do ABC, qualquer classe média entraria pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense. Tamanha a diferença de renda de São Paulo para nós outros. E aí o Itamar disse, sim, eu quero que você venha encarar mesmo, e aqui para nós. Eu fui assumir, já no primeiro dia eu sentei o pé, e o primeiro gesto já foi o desfazimento dos cartéis. Sabe essa medida de isentar 50 dólares de importação? Eu que fiz. Caiu agora, 30 anos depois, eu que fiz. Por quê? Porque a inflação sendo um tributo, na hora que você para ela, vira renda. E o povo pensando que aquilo é molecagem, como tinha sido todas as outras, vai para o consumo imediatamente, e a produção não dá acompanha. Resultado começa, fila, deságio, desabastecimento, aí o Sarney mandou laçar boi no pasto, gente fechava a porta do supermercado cantando o hino nacional. E essas maluquices todas. E dessa vez a gente nem ia falhar. Então eu fiz o quê? Um choque de oferta. Até 50 dólares, estava isento de imposto e abria a importação. Porque a indústria brasileira estava 100% ocupada, três turnos e ainda assim faltava produto. E aí quebrei o cartel. Começou quebrando o cartel. Depois quebrei o sistema... Quebrei não, na data eu fiz a intervenção do Banesp, do Banesp, pronto. Aí eu era o garoto prodígio da política brasileira, o gênio, o cara que é exemplo de administrador, não sei o quê, virei o bandidão, o pavio curto e tal, porque a elite financeira, os ladrões do sistema financeiro, lá como hoje, assaltavam a pátria brasileira completamente. Pronto, foi assim que eu virei. O que que girava na cabeça de um jovem governador do Estado, trinta e poucos anos, pensar em renunciar uma parte do mandato para ser ministro? Eu não aceitei. A vaidade? Não, eu não aceitei. Veja bem, Edson, eu já tinha dominado a minha vaidade, porque eu muito precocemente fui deputado estadual com 25 anos. Em cinco anos você passou de três? Isso, aí fui prefeito de Fortaleza, o mais jovem prefeito da história. Eu não tinha interado trinta. Pois eu fui o governador mais jovem da história do Brasil. Até hoje ninguém tomou o meu recorde. Eu fui eleito pelo povo cearense com 32 anos de idade. E eu pensei, caramba, eu não vou transformar a política em meio de vida. E aí eu resolvi ficar no governo, não tinha reeleição, não disputei reeleição, depois quando ela apareceu, nunca mais quis voltar e resolvi parar, sabe, para voltar a ser um cidadão comum. Aí eu já tinha feito algumas loucuras desse tipo. Loucuras não, eu tenho orgulho disso. Eu eleito governador não fui morar no Palácio. Fiquei morando numa casa alugada da dona Daurinha Torres de Mela, ali na Oswaldo Cruz, porque sempre fui classe média, eu não queria que meus filhos crescessem naquele ambiente de mordomia que está aí hoje. Então as pessoas, hoje o paletó do governador, a comida do governador, as lagostas, não sei o quê, tudo pago pelos povos pobres do Ceará. E eu achava errado. Depois eu fui muito rápido, deputado, prefeito, governador, e implementei três aposentadorias que me dariam hoje quase 80 mil reais por mês. E eu não aceitei receber, renunciei, renunciei, renunciei. Porque eu sou assim, eu sou um homem de vida pública, eu não tenho interesse em coisas. Então não foi vaidade, foi o desafio, em que eu não tendo aceito, por o conselhamento do Tassi e do meu pai. E no domingo a coisa se transformou. O Itamar me liga de volta dizendo que era o país que estava. E o Fernando Henrique me liga de Porto Alegre, desesperado, porque o Itamar tinha dito que se eu não aceitasse, iria nomear um economista mais conservador, chamado Paulo Rabelho de Castro, que até é meu amigo. Eu estou contando isso recentemente, nunca deve ser isso, mas isso é história. E nesse caso a equipe toda estava indo embora, ou seja, fim do plano real. Aí, caramba, só aceito se for eu, aí já mudou de figura. É o meu país que está precisando. Então, pouco importa o risco, eu vou lá, vou tentar resolver a parada. Deus é tão grande que eu saí de lá com os números mais generosos da história do Brasil. O país crescendo a 5%, desemprego a 4%, metade do que é hoje. Superávit, estão falando de superávit, eu produzi o maior superávit, o maior sobra de dinheiro entre o governo agarrecador da história do Brasil. Ninguém nunca chegou nem na metade do que eu fiz. Doutor Ciro, qual foi a primeira cedra do Real que o senhor assinou? No dia que eu cheguei, tomei posse no dia 7 de setembro de 94, e naquele dia já eram todas as emergências. Então, o que é que eu fiz? Estava acontecendo no Rio de Janeiro a reunião do Grupo do Rio, que eram os chefes de Estado. E o que estava matando o Real é que tinha matado todos os outros planos. Era como a inflação era uma montanha de dinheiro que o governo tirava do povo, que os barões tiravam do povo. No dia que se acaba a inflação, esse dinheiro fica na mão do povo. E o povo vai imediatamente ao consumo. A indústria produzindo a 100%, trabalhando três turnos de noite e tal, não dava vencimento. Resultado, se tinha mais gente querendo e podendo comprar do que coisa ofertada, inflação sobe. Tinha já generalizado. Só para você ter uma ideia, no mês de agosto, que antecedeu a minha posse, a inflação foi 3% no mês, já no real. Então, as pessoas esqueceram isso. E eu digo, eu resolvo essa parada agora e não tenho o que esperar. Já tinha dito a Itamar. O que é que a gente tinha de política industrial? Para saber como é que eu fazia uma abertura comercial para trazer de fora do Brasil aquilo que estava faltando aqui, e eu não deixar os preços aumentarem, sem causar nenhum prejuízo, porque a indústria estava 100% ocupada, o desemprego estava no nível mais baixo da história brasileira. O que é que eu fiz? Eu fiz, então, essa medida provisória dos 50 reais, que acabou de cair agora com o Lula. Eu que fiz, 30 anos atrás. Por quê? Repare, hoje é mais grave ainda o argumento. O rico, quando vai para os Estados Unidos, tem uma cota para trazer sem imposto, de mil dólares, e só no Brasil chega no free shopping, tira mil dólares sem pagar imposto. E o pobre vai comprar uma porcariazinha qualquer, uma bujinganga pela internet e tal, vai pagar imposto agora para proteção. Ok, está tudo certo. A indústria brasileira está morrendo. Mas repare como as coisas são no Brasil. A isenção para os ricos continua intocada. Isso é no governo do Lula. Mas voltando, então, à história. Como a inflação era isso, já tinha começado. Então, o que eu fiz? Peguei um estudo que a gente vinha fazendo, que era a tarifa externa comum do Mercosul. Nós combinamos, Argentina, Brasil, Paraguai naquela data, e Uruguai, que nós íamos fazer uma única tarifa. O que é que a gente vai pagar? Cobrar de imposto de produto que vem de fora da região. Isso mais ou menos tinha levado algum tempo para amadurecer. Então, o cimento, era um cartel no Brasil, você podia baixar a tarifa de importação para quebrar o cartel e o cimento não ficar tão caro artificialmente e tal. E fomos fazendo. Então, eu peguei essa tec naquele dia e fiquei indo e vindo para o Rio de Janeiro, no jato da FAB, levando para o Itamar assinar. Esquece, se não fosse o Itamar, não tinha real. Vou dizer de novo. Levando, levando. Então, Itamar topou, assinou e naquele primeiro dia eu já sentei o pé na questão da oferta. Então, opa, os cartéis já levaram a primeira pancada. E eu terminei, meia-noite, reunindo os funcionários da Receita Federal que estavam em greve e o primeiro item da pauta era serem recebidos pelo ministro que se recusava a receber. Eu não entendo isso. E aí eu peguei, olha, eu não sou patrão de ninguém, estou indo e vindo para o Rio de Janeiro, tem coisas mais graves e urgentes, mas eu faço o seguinte, meia-noite vocês topam, topam. Meia-noite eu estou de volta em Brasília e eu recebo vocês. Aí recebi e naquela noite eu disse, vamos acabar com essa greve aí, eu não sou patrão de ninguém, estou assumindo agora, eu quero um crédito. Eu vou defender vocês para o meu patrão e vou defender o meu patrão para vocês. E vamos conversar e achar o caminho. Naquela noite acabou a greve. Naquela noite mesmo, eles me deram o crédito e confiança. Até hoje eu sou muito bem querido que eu consegui fazer o plano de carreira da Receita Federal Brasileira. Isso no primeiro dia. Aí no segundo dia comecei, reunião da equipe e aí, Edson, era um negócio absurdo. Era assim, uma banda da equipe, só gênio. Peço Arida, André Lara Rezende, Admar Baixa, Winston Frist, era Gustavo Franco, jovem, estava chegando agora na equipe. Enfim, esses aí eram gênios técnicos. Mas sentava na mesa, a metade dizia, ou se a gente for correndo para o norte, o mundo vai se acabar. Eu vou dizer assim, desculpa, ministro, a gente tem que ir para o sul, devagarinho. E eu tinha que resolver. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, extremamente arriscada, mas eu olho para trás e tenho muito orgulho de ter servido ao meu país. Então, a primeira data foi naquele dia. Naquele dia, por gentileza, eles trouxeram as placas do Banco Central e, na época, eu assinei a cela de R$ 1,00, de R$ 5,00 e de R$ 10,00. E eu tenho essas guardadas. Essa história daquele momento é que parar os valores do dólar, a nossa nova moeda, o real, com o dólar. Isso foi o grande blefe do real. Por isso que a equipe toda era contra o lançamento do real. E nós bancamos. Por que o grande blefe? Porque nós tínhamos uma história de moedas desmoralizadas. E agora nós íamos anunciar, sem que o país tivesse mudado nada institucionalmente, era o mesmo sistema de contas, o mesmo e tal, nós íamos mudar a moeda e íamos dizer assim, olha, brasileiro, agora vai valer. E vai valer tanto que eu vou botar na lei, isso as pessoas não sabem, nós botamos na lei que o governo se obrigava a pagar um dólar por cada real que nós íamos lançar. Ora, a população ia desconfiar. E os formadores do mercado iam dar uma grande gargalhada, iam atacar o governo para pegar essa farra e tal. Então, a primeira providência do real, grave problema de hoje, essa é a grande e grave origem do problema brasileiro de hoje, nós resolvemos para, conjunturalmente, transitoriamente, só como ato preparatório do ato 1 de um projeto de longo prazo, de médio e longo prazo, portanto, o real era uma iniciativa séria mais precária, nós resolvemos jogar a taxa de juros na estratosfera. Como assim? Assim mesmo como eu estou lhe dizendo, você acha que tem um lugar técnico, você vai calcular, até hoje estão com essa mentira no Banco Central, tudo papo furado, mentira, eu estava lá. Então, resolvemos o seguinte, qual é a taxa de juros mais alta que tem no mundo? Turquia, dobra. Bota a brasileira, dobra. Mas dobra é muito e tal, na outra, dobra é pouco. Então, bota duas vezes e meia. É assim mesmo. Então, bota a taxa de juros no planeta Marte, lá em cima. Para quê? Três tarefas. A primeira não funciona no Brasil, lá como hoje. Está aí o Banco Central desorientado por causa disso. Desorientado não, fazendo negociar. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é que você é capaz de comprar o dinheiro que você tem no bolso, mais o crédito que você tem na praça, que eles chamam de demanda agregada. Demanda é o que você tem de renda para comprar. Demanda agregada é o crediário que você tem na praça. Então, teoricamente, nos manuais de economia, se eu encarecer o crediário, se eu fizer o juros ser muito alto, eu desaconselho este pedaço da demanda. A agregada, né? Só que aqui no Brasil isso não funciona. Por quê? Porque o povão, 30 anos de inflação, as Casas Bahia, a Loja Marisa, a Magazine Luiza, não sei o quê, então atenção, vamos pagar aqui o comercial aqui para o Edson, né? A Magazine Luiza e tal, não são magazines. São, aqui, o Zeny, nada disso é loja, é magazine. Magazine é a fachada, eles são bancos. Eles sabem que o povo quer comprar um micro-ondas, não tem dinheiro para isso, porque o salário mínimo brasileiro, sabe? Não paga dois micro-ondas e o cara tem que comer, tem que comprar remédio, tem que pagar aluguel, tem que pagar o passagem de ônibus, etc. Então, o que é que eles fazem? Pega, bota 24 meses o micro-ondas e mete o juro em cima. Então, ele ganha 3% de lucro no micro-onda, mas ganha 20, 30% de juros, porque o cidadão só vai ter o micro-ondas se ele picar a prestação. Então, o cidadão esquece que está pagando dois e levando só um, porque ele só pode levar um se a prestação couber no bolso dele. Então, a primeira razão era essa que não funciona no Brasil, como não funcionou lá. A segunda razão e chave de inteligência do real e do momento hoje é que nós íamos arbitrar, a resposta específica da sua pergunta, juros tão altos que ia piscar lá no computador dos especuladores financeiros de Tóquio, de Londres, da Alemanha, de Berlim ou de Wall Street nos Estados Unidos, diz que tinha um país doido, lá no Sul, na América do Sul, disposto a pagar juros duas vezes e meio o juros do mundo, overnight, ou seja, empresto hoje e recebo amanhã, com garantia do governo. Então, o que a gente queria com isso? Atrair uma montanha de dólares especulativos, esse é o blefe, que entrava aqui como capital motel, ia passar a noite aqui e ir embora, se desconfiassem. Então, a gente tinha que manter a taxa de juros para essas reservas. Então, a gente anunciava, olha aqui, nós vamos fazer a moeda nova, ela, por lei, vai valer igual ao real, e quem duvidar, traga que eu troco. Daqui as minhas reservas, eu vim na conversa. Se naquele momento todo mundo viesse trocar, tinha sido a maior hiperinflação da história do planeta, porque não tinha suficiente. Se houvesse uma corrida contra o real, não tinha suficiente. Então, uma das tarefas que eu tinha era quebrar especuladores no câmbio para ir tentando reforçar o blefe. Sabe, você está com um par de porcaria na mão num jogo de carta, e você fica tão forte, valente, que bota tudo e ganha, porque a psicologia do outro cai. Assim, a gente quebrou alguns, eu mesmo quebrei alguns especuladores da área de câmbio, que é o que falta, de novo, fazer no Brasil hoje. Terceira razão, a razão da merda brasileira hoje, desculpa a expressão, e os juros iam ser muito altos, por quê? Porque nós íamos, do dia para a noite, acabar com a inflação, que era receita para os bancos, e não sabíamos se o fim abrupto dessas receitas ia gerar uma quebradeira de banco, que levasse o sistema financeiro para o vinagre, e, portanto, estabilizaríamos a poupança nacional brasileira, quebrando o sistema. Então, assim, vamos trocar transitoriamente, provisoriamente, olha o desastre. Olha o desastre da diserção politiqueira da tarefa. Então, vamos fazer transitoriamente, quatro, cinco, seis meses, o juros substituir a inflação como receita no balanço dos bancos. E essa é a razão pela qual os juros brasileiros foram tão altos. Então, juros altos para conter demanda, juros altos para atrair dólar especulativo e bancar o blefe de um por um, e juros altos para trocar inflação por juros no balanço dos bancos. Viciamos o povo nisso, especialmente as elétricas. Qual foi a primeira reação pesada contra o real? Ela começa inconfessada, que é o seguinte, você tem... Todo mundo vai às compras e começa a faltar coisa. Faltar comida, faltar roupa, faltar não sei o quê, papapá e tal. E quando começa a faltar, os preços começam a subir. É uma espécie de leilão que vai levar quem der mais, porque não tem para todo mundo e tal. Então, isso já tinha se instalado a ponto da inflação, tendo sido zero na entrada, que é julho, agosto foi três no mês. E aí você tem aquela... Muito alto. Três no mês. Hoje é três por ano. Então, era mortal. O real estava morrendo quando eu fui chamado para fazer. E não tinha saída se não fosse um choque de oferta. Trazer de fora o que estava faltando. 50 dólares. Permitir que eu comprasse lá. Isso, entre muitas outras providências. Mas, uma das mais graves era que quando esses preços começavam a subir, os trabalhadores mais organizados, sindicalistas de São Paulo, faziam acordo com as multinacionais para ter reajuste indexado de salário. E eu chamava isso de coalizão inflacionária. Porque se acertavam, o lucro voltava para o cartel, o salário nominal do trabalhador de São Paulo sindicalizado acompanhava e ganhava da inflação e o povão pagava o preço dos cartéis. Então, talvez o simbólico mais grave foi quando eu estava no Rio, nessas idas e vindas, eu ia fazer, baixar as alíquotas de importação de automóveis. Que era um dos setores que estava tendo ágio. Até eu fiquei, dizia, olha, quem compra carro com ágio é otário e quem cobra ágio é ladrão. Isso era eu mostrando os dentes. Ah, eu sei, não sei o que. Eu estou salvando o plano real. Então, quem paga carro com ágio é otário e quem vende carro com ágio é ladrão. Isso eu falei como frase para dizer, eu não vou aceitar. Ah, e aí eu conhecendo a vida como é, quando eu chego no Rio de Janeiro na coisa, eu desconfiei. Eu chamei a Anfávia, que é a Associação dos Automóveis, é um cartel, diminuiu, mas é um cartel, e o Sindicato dos Metalúrgios de São Paulo, que na época era presidido pelo Paulinho da Força, que virou político e tal. Pois bem, eu peguei o meu assessor e mandei lá para o Santos Dumont, para o aeroporto do Rio de Janeiro. Olha, fica atento, que se eu conheço bem a molecagem, os dois vão descer juntos. Aí você fotografa, filma, a Anfávia, os patrões, e os empregados sindicados. Vão chegar junto do jatinho. Mas, rapaz, não deu outra. O bom de você ter experiência é isso. Não deu outra. Quando eu cheguei, eu estava com a foto. Quando eles chegaram, eu disse, vocês estão achando que vão quebrar o real? Estão acomunados. Vocês estão pensando que vão quebrar o real, como quebraram o cruzado, não sei o quê? Depois o Paulinho me disse, olha, naquele dia a gente tinha acertado de que dá com o real. Eu falei, não vão não. Eu vou quebrar esse acordo, tem que desfazer. Mas como? O patrão aceitou, o trabalhador aceitou isso. Mas isso aqui é um exemplo de reindexação, que é tudo que o real não aceita. Então, vocês vão desfazer o acordo, ou eu, zero alíquo, de importação de carro. Vai chegar carro japonês aqui mais barato que o de vocês. Enfim, desfiz o acordo. Esse foi o momento crítico. Aí inverteu. No último dia do Ministério, eu indo para o aeroporto, entregando o aeroporto, a Souza Cruz anunciou um aumento do cigarro. aí eu liguei para o cara, presidente da Souza Cruz, eu estou saindo e você, covardemente, eu já ir ministro, tá? Indo para o aeroporto, acabar de passar. Eu vi agora que vocês estão aumentando 20%, 25% o cigarro, isso vai entrar no processo de inflação, não sei o que e tal. Vocês estão aproveitando que eu virei as costas e estão achando que o novo ministro é fraco. Isso é uma aposta errada. Eu não sei o que eu posso fazer ainda agora, mas no futuro eu me acho que me encontro com vocês. Ou vocês desfazem isso ou vocês vão ter um inimigo para o resto da vida. Desfizeram. E foi desse jeito. Briga todo santo dia.